De acordo com o artigo 94 do Regimento Interno, convido a todos para ouvirem o hino nacional brasileiro. O Filho e Pirancas, margens plácidas, um povo heróico, prado, returante, E o sol da liberdade, raios fugidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu senho, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, cana, cana, salve e sol. Brasil, com sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pávido, colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza, a terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sonho, és mãe gentil. Pátria amada, Brasil. De acordo com o artigo 94, parágrafo 2º do Regimento Interno, franquia, a palavra ao vereador Sandro Rebeca para proceder à leitura de um texto bíblico. Boa noite a todos do Evangelho do primeiro dia da quaresma. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos do Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá, Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso, a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Palavra da salvação. Solicito a segunda secretária que proceda a verificação de presença dos vereadores e vereadoras. Vereadora Ana Genesini. Presente. Vereador Carlos Florentino. Presente. Vereadora Edson PC. Vereadora Edu Gelme. Presente. Vereadora Flávia Bittar. Presente. Vereador Geraldinho Cangosu. Vereador Marcos Ferraz. Presente. Vereador Nil Ramos. Vereador Paulinho Palmeira. Presente. Vereador Rubens Nunes. Presente. Vereador Rui Macaxeira. Presente. Vereador Sandro Rebeca. Presente. Vereador Valdir Barreto. Presente. Consta a presença do vereador Edson PC. Seu presidente, 11 vereadores presentes. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho declarando aberta a centésima e vigésima sétima sessão ordinária da décima sétima legislatura de vinheta. Não havendo nenhuma manifestação dos vereadores e vereadoras com a data da centésima e vigésima sexta sessão ordinária da décima sétima legislatura. De acordo com o artigo 95 do regimento interno, declaro aprovado. O presidente consta a presença do vereador Geraldinho Cangos. Será constado. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura das matérias constantes na pauta do expediente. Expediente apresentado pelos vereadores. Requerimentos. Requerimento número 7 de 2020, de autoria vereador Rubens Nunes, Paulinho Palmeira, Nil Ramos e Marcos Ferraz. Requeremos, de acordo com o artigo 18 da Lei Orgânia Municipal, culminando com os artigos terceiros do inciso sexto, disse a douta mesa convocar a Secretaria de Obras na pessoa do senhor secretário Adriano Corazari, a secretaria do governo na pessoa do senhor secretário Jorge Torrezinho e a superintendente da Autarquia Sanebave, senhora Andréa Campos, para que os mesmos compareçam ao plenário desta casa legislativa dentro do prazo não superior a 30 dias, conforme o regimento interno, com o intuito de explanar dúvidas relativas às obras públicas de vinhedo em responsabilidade da empresa Congas. Devido à relevância do assunto, supracitado, sugerimos que seja agendado em caráter de urgência, bem como sejam convidados os representantes da Congas. Está em discussão e votação o requerimento número 7 de 2020. Não havia discussão, mas se alguma das lideranças quiser encaminhá-lo. Senhor presidente, eu peço a vereadora Ana falar pelo MDB. Com a palavra, vereador Rubens. Rapidamente, senhor presidente, como é um assunto que tem sido debatido constantemente nessa casa, a questão da Congas, na última sessão o vereador Florentino levou em questão novamente, nós temos discutido a questão dos trabalhos da Congas, acho que é o momento oportuno de que os secretários possam vir até essa casa e a gente possa sanar as dúvidas em questão do trabalho da Congas, de contrato, etc. E já fica até um registro aqui para que o Executivo possa nos atender o mais urgente possível, mesmo sabendo que tem 30 dias e espero que possa ser atendido em caráter de urgência. e queria ter a aprovação de todos aí para que os secretários possam estar nessa casa e nós tirarmos todas as dúvidas em questão da Congas. Continuo encaminhamento de lideranças. Peço ao vereador Geraldinho, que eu falo pela liderança do PV. Primeiramente, boa noite a todos. Sr. Presidente, esse requerimento, eu por ser o vereador que primeiro levantou a questão da Congas, eu por ser o vereador que levantou toda a papelada e protocolei junto ao Ministério Público, eu parabenizo os vereadores que estão com os nomes no requerimento e eu acredito, vereador, que deveria ter colocado o nome dos 13 vereadores, porque todos os 13 vereadores compactuam da mesma ideia em relação a Congas, uma empresa que tem trazido prejuízo para o nosso município. Eu tenho falado por diversas vezes, como outros vereadores têm feito também, e acredito que só assim o secretário vai nos explicar como que vai ser o andamento, principalmente o andamento futuro das obras da Congas. tendo em vista que temos ruas para ser recapiadas e, como nós temos cobrado, vereador Rubens Nunes, esperamos que a Prefeitura recapeie as ruas que já estão indicadas para ser feitas e, após o recapiamento, venham as obras da Congas. Aí, realmente, eles vão arrumar um problema sério com essa Câmara e, tenho certeza, com toda a população vinha dentro. Obrigado. Peço a palavra, senhor? Pelo pessoal? Tenho a palavra, vereador. Então, em relação a isso, até o Ministério Público cobrou alguns vereadores informações em que está essas escavações na cidade vinheta. Eu acho que poderia até responder ao Ministério Público, informando que a gente está convocando a Prefeitura para estar pedindo esclarecimento sobre isso, talvez uma opção. Continuo encaminhamento de lideranças. Não havendo mais nenhuma manifestação de lideranças, está em votação única. Vereadores, qual prova permanece como se encontra? Aprovado por 11 votos favoráveis e nenhum em contrário. Requerimento número 8. Presidente, gostaria de justificar meu voto. Não tem justificativo. Claro. Posso justificar meu voto, dar o requerimento. Não tenho justificativo. Vereador, não tenho justificativo, nem requerimento da votação para o voto. Se você me permitisse, eu gostaria de fazer o... Na verdade, eu gostaria até, Florentino, talvez foi um equívoco do meu gabinete, era para ter passado o nome de todos, e eu achei que talvez tivesse passado, e esses tinham apenas colocado o nome. Mas fico feliz pela aprovação de todos. Obrigado. Requerimento número 8. 2020, de autoria, vereador Rima Caxeira. Requeremos, de acordo com os preceitos legais regimentais, dicas da douta mesa oficial, senhor prefeito Municipal, para que, através da secretaria competente, nos preste as seguintes informações. Primeiro, relação de remédios que são fornecidos pela rede, discriminando o nome e custo dessas medicações que a Prefeitura fornece, seja através de mandatos judiciais ou de outro procedimento existente, desde o dia 1º de janeiro de 2017 até a presente data. Está em votação o requerimento número 8.2020. Se alguma das lideranças quiser encaminhá-lo. Senhor presidente, eu posso encaminhar o requerimento? Tem a palavra, vereador. Eu quero pedir para os vereadores, esse requerimento que eu estou fazendo, desde o primeiro dia de mandato, como legislativo dessa casa, assim como todos aqui, que a gente tem essa informação, que o remédio de alto custo, às vezes a gente tem dificuldade, eu acho que alguns vereadores, às vezes, são procurados nessa casa, para encaminhar, para cobrar, e a gente tem conhecimento de quanto nós gastamos o mandato de justiça, às vezes um remédio que pode ser do Estado, do Governo Federal, que a gente entra com o mandato, sempre bate nessa tecla, quanto a Prefeitura, e a gente tem acompanhamento desses gastos, quanto a gente gastamos, nesses três anos, até a data de hoje, o remédio de alto custo para a cidade de Vinheta. E aí peço voto favorável. Continuo encaminhamento de lideranças. Não havendo mais nenhuma manifestação de lideranças, está em votação única. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Prodado por 11 votos favoráveis e nenhum em contrário. Moções. Moção número 39 de 2020, de Autoria Vereada do Rui Macaxeira. A Câmara Municipal de Vinheta, do Estado de São Paulo, apresenta nos serviços regimentais, apresenta moção de apelo ao excelente senhor prefeito municipal, que, através da secretaria competente, proceda aos estudos na inversão do sentido da via Rua Carijós, mudando seu sentido apenas para o subir centro, no bairro Casa Verde, Vinheta. E que, do deliberado caso de lei, seja dado ciente ao excelente senhor prefeito municipal, Jaime Cruz. Ao secretário de Serviço Municipal, Márcio Mélia. Ao secretário de Transporte e Defesa Social, Osmi Aparecido Cruz. Moção número 40 de 2020, a Autoria Vereador Marcos Ferraz, subscrito por Vereadores. A Câmara de Vereadores de Vinheta, do Estado de São Paulo, apresenta nos serviços regimentais, moção de aplausos ao Bloco Carnavalesco Bloquete, que realizou o Carnaval de Rua na cidade, nos dias 23 e 25 de fevereiro, proporcionando, mais uma vez, uma bela festa para a população. E que, do deliberado caso de lei, ser dado ciência, a representante do Bloco Carnavalesco Bloquete, Iara Lages, Avenida Pinheiro, número 111, Vila Santana, extensivo aos organizadores e demais integrantes envolvidos no evento. Moção número 40 de 2020, Autoria Vereador Marcos Ferraz, subscrito por Vereadores. A Câmara de Vereadores de Vinheta, Estado de São Paulo, presença nos serviços regimentais, moção de aplausos ao Bloco Carnavalesco Oral da Nova, que realizou o Carnaval de Rua na cidade, nos dias 22 e 28 de fevereiro, proporcionando, mais uma vez, uma bela festa para a população. E que, do deliberado caso de lei, seja dado ciência ao representante do Bloco Carnavalesco Oral da Nova, José Henrique Bordini Melli, na Rua 7 de Setembro, 361, Nova Vinheta, extensivo aos organizadores e demais integrantes envolvidos no evento. Moção número 42 de 2020, de Autoria Vereador Marcos Ferraz, subscrito por Vereadores. A Câmara de Vereadores de Vinheta, Estado de São Paulo, presença nos termos regimentais, moção de aplausos ao Bloco Carnavalesco NKM, que realizou o Carnaval de Rua na cidade, no dia 23 de fevereiro, proporcionando, mais uma vez, uma bela festa para a população. E que, do deliberado das casas de lei, seja dado ciência ao representante do Bloco Carnavalesco NKM, Elton Rodrigo Lourentino, na Rua José Mateus Sobrinho, no 25 Centro, extensivo aos organizadores e demais integrantes envolvidos no evento. Moção número 43 de 2020. Senhor presidente, questão de ordem, vai ser colocado para pronunciamento de lideranças somente no final? É tudo junto. As moções são todas ao final. Está ok. Obrigado. Moção número 43 de 2020, Autor e Vereador Marcos Ferraz, subscrito por Vereadores. A Câmara de Vereadores de Vinheta, Estado de São Paulo, presidente dos termos regimentais, moção de aplausos à Guarda Municipal de Vinheta pelo trabalho realizado no Carnaval da cidade, pelo empenho na difícil função de garantir a ordem e a segurança no período pós-carnaval, no chamado rolezinho. E que, do deliberado das casas de lei, seja dado ciência ao senhor secretário municipal de transporte e defesa social, Osmia Aparecido Cruz, ao comandante da Guarda Municipal, Claudemir Bras de Araújo, extensivo a toda a corporação da Guarda Municipal envolvida no trabalho. Moção número 44 de 2020, de Autor e Vereador Marcos Ferraz, subscrito por Vereadores. A Câmara de Vereadores de Vinheta, Estado de São Paulo, apresentando o sistema regimental, moção de aplausos à Polícia Militar de Vinheta pelo trabalho realizado no Carnaval da cidade, e pelo empenho na difícil função de garantir a ordem e a segurança no período pós-carnaval, no chamado rolezinho. E que, do deliberado das casas de lei, seja dado ciência à comandante da Polícia Militar em Vinheta, capitão Lucimara, Godói e Vilas Boas, extensivo a toda a corporação da Polícia Militar envolvida no trabalho. Moção número 45 de 2020, de Autor e Vereador Paulinho Palmeira. A Câmara de Vereadores de Vinheta, Estado de São Paulo, apresentando os termos regimentais, apresenta moção de pesar a família do senhor Mário Garcia, falecido no dia 22 de fevereiro de 2020, aos 86 anos. O senhor Mário era casado com a senhora Florinda e deixou os filhos, Alcides, Paulo, César e Isabel, que deu liberado das casas de lei, ser dado ciência à família lutada, residente da Rua Manaus, 248 Planalto, Vinheta de São Paulo. Por enquanto é só, senhor presidente, encaminhe-se. Estão em discussão única as moções de números 39 a 44. Peço a palavra, senhor presidente. Tenho a palavra, vereador. Sr. Presidente, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente, imprensa, a todos, uma ótima noite. senhor presidente, eu gostaria de estar encaminhando favoravelmente a todas as moções aqui apresentadas e estar comentando a respeito de algumas moções, todas correlatas relacionadas ao carnaval que apresentei, subscrita por vários vereadores dessa casa. moção de aplausos aos blocos carnavalescos aqui da nossa cidade. Eu faço parte e saio um deles já desde o seu início e acompanho também de perto o trabalho dos outros. A gente sabe que não é fácil montar um bloco, conseguir colocar na rua, ir atrás de apoiadores, de patrocinadores, organizar, ensaiar. Isso faz realmente quem gosta, quem gosta do carnaval, quem tem uma predileção especial. Não só gosta, porque além de gostar, tem que estar disposto a dedicar uma parte do seu tempo para estar organizando, correndo atrás. Então, fica aqui o nosso reconhecimento a esses blocos, às lideranças, àqueles que organizam. O carnaval, a gente sabe que é a maior manifestação cultural do Brasil. Gostem ou não, alguns gostam, outros não. A forma desses dias de carnaval, alguns preferem sair em retiro, outros descansar, e outros empular o carnaval. E hoje o carnaval de rua, ele cresceu demais. A gente vê em nossa cidade é o reflexo do que ocorre no país todo, na própria capital paulista, que até algum tempo quase não existia o carnaval de rua, existia o carnaval das escolas e alguns clubes. E nos últimos anos isso tomou uma proporção gigantesca. É um fenômeno social que tem que ser analisado, avaliado, e ser dado o tratamento adequado. Porque essa é uma realidade que a gente vive e aqui na nossa cidade também. E nós estamos falando do carnaval, do aspecto bom, positivo, como a gente viu aqui, dos blocos durante o dia, famílias participando, milhares de pessoas ali acompanhando, participando, assistindo, ou de forma direta ou indireta. Essa é uma situação que merece todo o nosso aplauso aos blocos que organizam. Uma outra situação, que nada tem a ver com o carnaval desses blocos, é o que ocorre após o carnaval, sobretudo no período da noite. Isso vem ocorrendo já há alguns anos, já estive outros anos aqui falando sobre isso, outros vereadores também falando, aleitando há dois, três anos, que é necessário ter um estudo, análise de como lidar com essa situação. E a gente viu, isso já ocorreu em outros anos, e nesse ano foi de forma até mais contundente esse problema que tem de violência, de depredação, de vandalismo. Na maioria das vezes, não é nem feito por pessoas, por moradores da cidade, muitos que vêm de fora, basta ver ali na rodoviária a quantidade de pessoas que tinham, menores, uso de bebidas alcoólicas e de drogas nas ruas, inclusive por menores. É algo extremamente complicado de se lidar. e fizemos também uma moção de aplauso e reconhecimento ao trabalho da Polícia Militar e da Guarda Municipal, porque não é fácil lidar com essa situação. E eu pude presenciar em mais de uma situação a Guarda, a Polícia Militar atuando para coibir o uso de drogas, isso na Praça de Santana. Eu pessoalmente vi situações tanto da Guarda como da PM atuando, e imagino mais tarde o que não ocorreu, o que não ocorreu. E é uma situação difícil, porque o direito de ir e vir é um direito de todo cidadão, o direito de sair às ruas, de se manifestar, de comemorar, é um direito de todo cidadão, que não pode ser proibido, mas tem que ser organizado de forma adequada. E a Polícia tem um trabalho, justamente com a administração municipal, fundamental nesse trabalho de organizar para que todos que queiram curtir o Carnaval, pular o Carnaval em paz, de forma ordeira, possam fazer sem que esses desordeiros, esses vândalos, possam vir atrapalhar e inviabilizar. Então, fica o nosso reconhecimento, também o empenho, o esforço das autoridades policiais da nossa cidade para tentar, na medida do possível, dos recursos que tem, do contingente que tem, dada a proporção que se tomou, garantir a ordem nessas situações. Obrigado. Continua em discussão. Tem a sua palavra, senhor presidente? Tem a palavra, vereador. Obrigado. Boa noite, presidente. Vereadora Flávia, Dora Ana, mais para os vereadores, público-presidente, Edson, Marcão, veio você aqui, com sua esposa, seja bem-vindo a essa casa. Ademizinho, estamos aqui. Boa noite a todos. O que eu vou estar favorável a todas as moções hoje? Eu quero justificar também o carnaval, eu não pude curtir muito que eu trabalhe durante esse período, mas eu estive durante o dia acompanhando um pouco. Seria tão bom, tão bom seria se não tivesse acontecido o que aconteceu durante a noite, que era o combinado, e assim, aqui eu parabenizo a Guarda Municipal e a Polícia Militar por tudo o trabalho realizado. Mas nós não temos uma cooperação hoje para atender 5 mil pessoas, como ficaram à noite aí e aconteceu o que aconteceu. Hoje nós podemos culpar o nosso jovem. Será que nós também temos na cidade uma cultura para pegar esse jovem, para dar o treinamento durante o ano para que isso não aconteça mais? Mas aí, quando a gente fala, esse rolezinho já estava programado, o vereador Rubinho Nunes me alertou isso, lá atrás, e aí vem de outra cidade e fica difícil controlar, porque eles fazem muito aqui, saem daqui, foram para o Aquários, e assim, se não fosse a nossa polícia, teria acontecido coisa pior. Seria tão bom se não tivesse acontecido isso, porque o carnaval, o pouco que eu tive aqui, estava bonito de ver. Muitos amigos meus, muitas famílias, minha filha, meu neto, fiquei um pouco com eles aí durante o dia. Eu quero falar também da moção de número 39, que é uma indicação minha de número 258, do dia 29 de 3 de 2019. Eu tenho cobrado isso da Secretaria, tive várias vezes com custos, tinha a empresa que não tinha renovado o contrato, que é uma indicação com 38 assinaturas dos moradores da Casa Verde, que é aquele morro, fica difícil para os moradores ali para sair de casa na parte da manhã e à tarde. A gente improvisou lá até que a empresa nova renovasse o contrato, ou outra empresa que viesse prestar o serviço, e agora renovou e o pessoal está me cobrando e aqui eu quero cobrar de chacinho. Estou fazendo uma moção de apelo para a Secretaria que atenda o nosso pedido, porque os moradores tinham mais sossego na parte da manhã e na parte da tarde. Sabemos que o bairro é o Casa Verde, é um bairro mais pequeno que temos aqui dentro da cidade, mas fica difícil sair e entrar na sua casa, porque eu levei lá o secretário de Trânsito, meio ambiente e agente de trânsito ficaram comigo lá meia hora, 195 carros, um acidente e quase mais três acidentes naquele momento que nós ficamos. Então, a gente precisa que seja feito definitivo, é aquilo que os moradores pediram, improvisado, é aquilo que eles querem definitivo, é o que eles me cobraram. Obrigado, Sr. Presidente. Continuem a discussão. Mais nenhum dos senhores vereadores querendo discutir. Sr. Presidente, só decido ser votado englobadamente todas as moções. Eu peço a deliberação do plenário, se ninguém tem nada a supor, votaremos todas em conjunto. O presidente consta a presença do vereador Ninho Ramos. Será constada. Está em votação única as moções de números 39 a 44. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovadas por 12 votos favoráveis e nenhum em contrário. Sr. Presidente, requer da dispensa da leitura das indicações. Será dispensada. Expediente recebido de diversos. Oficio nº 149, 2020, sobre tendência da Secretaria de Logística e Transporte, Departamento de Estrada de Rodagem, referente à moção 307, 2019, sobre a duplicação da rodovia Miguel Melhado Campos. Carinhe-se. Oficio circular nº 4, 2020, Bispo Dom Vicente Costa, de Ocesano, de Jundiaí, em agradecimento à moção nº 3, 2020, referente à novena e festa de São Sebastião. Encaminhe-se. Comunicamos aos senhores vereadores que as demais correspondências exibir diversas para esta sessão encontram-se à disposição da Secretaria da Casa. Por enquanto, é só o Sr. Presidente. Terminadas as matérias constantes do expediente,